Alô, colegas, professoras e professores. Sou a professora Glaucia, da Faculdade de Educação da USP, e com a professora Adriana, componho o grupo de assessores da área de linguagens para o componente língua inglesa, neste trabalho de construção do currículo da cidade para o ensino médio. Vou aqui rapidamente contar a vocês sobre o processo de elaboração deste currículo. Entre janeiro e maio deste ano, 2020, inicialmente participamos de reuniões com todos os professores e assessores da área de linguagens e, posteriormente, com um grupo de trabalho de língua inglesa, composto por professores de língua inglesa das escolas de ensino médio da SME, para pensar uma estrutura que considerasse os princípios noteadores da área apresentados pela Base Nacional Comum Curricular, a BMCC, para o ensino médio. Entretanto, nosso objetivo maior era garantir que esse trabalho dialogasse com o currículo da cidade do ensino fundamental e também com a faixa etária dos estudantes do ensino médio e essa etapa que iniciam, bem como o contexto das escolas e as práticas pedagógicas e projetos já desenvolvidos pelos professores das escolas de ensino médio da SME. Nas primeiras reuniões, a importância em garantir a identidade das línguas estrangeiras modernas no currículo e da articulação entre as aprendizagens propostas resultou em um texto de introdução para além, uma vez que a língua espanhola, oferecida como componente da área de linguagens aos estudantes da rede municipal de São Paulo, do ensino médio, também exerce papel de relevância na formação desses jovens e fortalece, assim, a qualidade da educação linguística. Nas reuniões seguintes, já com o grupo de professores de língua inglesa participantes do GT, nós iniciamos o estudo da BNCC para compreender melhor o organizador da área, os campos de atuação social e também as competências específicas e habilidades de linguagens indicadas na base. Depois, nos debruçamos sobre o currículo da cidade do ensino fundamental para a língua inglesa, sobretudo com foco no ciclo autoral, para, a partir dele, pensar em uma proposta que, dando continuidade às orientações para as aprendizagens previstas no ensino fundamental, contemplasse uma reorganização de objetivos de aprendizagem em campos e que também conversasse com os princípios comuns das linguagens e suas práticas, leitura, escrita, escuta e produção oral, análise linguística, obedecendo uma consolidação e progressão dessas aprendizagens. Nesse sentido, aprofundamos o conhecimento e reflexão sobre alguns conceitos importantes para o componente língua inglesa, norteadores do trabalho no ensino fundamental, como, por exemplo, o conceito de língua franca, a perspectiva dos multiletramentos, a ideia de multimodalidade e o conceito de interculturalidade, conceito este que se desdobra no ensino fundamental naquele eixo chamado de dimensão intercultural. De modo alinhado com a ideia de campo de atuação e pensando nas competências da área, o grupo entendeu que faria sentido organizar os objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem combinando dois elementos, o primeiro relacionado aos campos e o segundo relacionado às práticas de linguagem de um modo mais aglutinador, agora reorganizadas em três aspectos. A compreensão, a análise e a produção, mantendo a dimensão intercultural também como um aspecto fundamental para o trabalho com a língua inglesa dentro dessas práticas, de modo a possibilitar o desenvolvimento mais aprofundado da reflexão crítica sobre o papel da língua inglesa no mundo, a variedade de falantes e usos dessa língua, as relações de poder e de construção, ressignificação de identidades e também as visões de mundo. Em resumo, a língua inglesa no currículo da cidade para o ensino médio agora se apresenta de modo articulado à área de linguagens e tecnologias e, nessa perspectiva, aponta referências voltadas para a visão do componente, os conceitos orteadores, os desdobramentos pedagógicos e os quadros de progressão dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e sua articulação com a matriz de saberes e os objetivos de desenvolvimento sustentável.